Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente. A vossa destra proteja, quem vos amou fielmente. Defensor nosso atendei-nos, freai os planos malvados. No bem, guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Amém. Ó Cristo, Rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Não temerás terror algum durante a noite O Senhor te cobrirá com suas asas Quem habita o abrigo do Altíssimo E vive à sombra do Senhor onipotente Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus no qual confio inteiramente Do caçador e do seu laço ele te livra Ele te salva da palavra que destrói Com suas asas haverá de proteger-te Com seu escudo e suas armas defender-te Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio dia Podem cair muitos milhares ao teu lado Podem cair até dez mil à tua direita Os teus olhos haverão de contemplar O castigo infligido aos pecadores Pois fizeste do Senhor o teu refúgio E no Altíssimo encontraste o teu abrigo Nenhum mal há de chegar perto de ti Nem a desgraça baterá a tua porta Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos Para em todos os caminhos te guardarem Há verão de te levar em suas mãos Para o teu pé não se ferir na alguma pedra Passarás por sobre cobras e serpentes Pisarás sobre leões e outras feras Porque a mim se confiou Hei de livrá-lo E protegê-lo Pois meu nome ele conhece Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo E a seu lado eu estarei em suas dores Hei de livrá-lo e de glória a coroá-lo Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos E vou mostrar-lhe minha graça e salvação Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Não temerás terror algum durante a noite O Senhor te cobrirá com suas asas Verão a sua face E o seu nome estará sobre suas frontes Não haverá mais noite Não se precisará mais da luz da lâmpada Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles E eles reinarão por toda a eternidade Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salva-nos Salva-nos Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel Vosso povo Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Salva-nos Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Depois de celebrarmos Nesse dia a ressurreição do vosso Filho Nós vos pedimos humildemente, Senhor Que descansemos seguros em vossa paz E despertemos alegres para cantar Vosso louvor Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Salve, Rainha, Magíster e Górdia E na vossa esperança, nossa salve A vossa perdamos os celebrados filhos de Eva Amém Salve, Rainha, Magíster e Górdia Neste vale de lágrimas E depois a divulgada nossa Esses nossos olhos misericórdiosos A nós sofreram E depois desse desterro, nós caímos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria